Nas profundezas do cosmos, além da nossa compreensão e visão, escondem-se fenômenos que despertam admiração no coração dos cientistas. Os buracos negros fascinam por seu mistério e assustam por seu poder. Essa imagem de uma armadilha cósmica, da qual nem mesmo a luz pode escapar, deixa muitas perguntas no ar. Cientistas de todo o mundo se esforçam incansavelmente para desvendar seus segredos. Os buracos negros se formam quando estrelas massivas esgotam seu combustível nuclear e colapsam sob o próprio peso. Eles criam um campo gravitacional tão poderoso que nenhum objeto que alcance sua borda, conhecida como o horizonte de eventos, pode retornar. Acredita-se que no centro de um buraco negro exista uma singularidade, um ponto de densidade infinita e volume zero, onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. Mas e se por trás desse véu de escuridão gravitacional estiver oculto não apenas algo desconhecido, mas também algo incrivelmente fascinante? Uma das hipóteses mais recentes sugere que dentro dos buracos negros podem existir ecossistemas inteiros, capazes de sustentar a vida. Imagine que dentro desses objetos misteriosos possam estar escondidos mundos repletos de vida e atividade. Essas regiões poderiam incluir formas de vida surpreendentes adaptadas a condições inacreditáveis. Alguns cientistas acreditam que as condições físicas únicas dentro dos buracos negros podem criar um ambiente diferente de tudo o que já vimos. Isso abre portas para o desconhecido e o pensamento dos cientistas começa a se expandir rapidamente para tentar entender o que realmente acontece nessas profundezas aparentemente estéreis do cosmos. Mas antes de mergulharmos mais fundo nessa hipótese, vamos dar uma olhada no mundo interior dos buracos negros. Mito ou uma realidade fascinante? Os buracos negros não são apenas vazios, mas estruturas complexas onde a física assume formas peculiares. A imaginação pinta quadros de mundos misteriosos escondidos além do horizonte de eventos. Para muitos cientistas, esses objetos ainda são ficção científica, mas para alguns representam um desafio que exige novas abordagens de estudo. As hipóteses sobre mundos internos dos buracos negros abrem espaço para suposições surpreendentes. Contrariando a compreensão tradicional, os físicos acreditam que as leis da mecânica quântica podem desempenhar um papel fundamental na descrição da estrutura interna dos buracos negros. Físicos como Stephen Hawking sugeriram que os buracos negros podem evaporar, perdendo massa ao longo do tempo. Outros cientistas desenvolvem ideias sobre buracos de verme, túneis que potencialmente conectam diferentes partes do universo ou até mesmo universos distintos. Isso sustenta um cenário em que uma verdadeira ecossistema pode estar escondida dentro de um buraco negro. Pesquisas recentes utilizando telescópios e supercomputadores estão revelando novas camadas de compreensão. Astrofísicos tentam modelar os processos internos com precisão matemática para descobrir quais condições poderiam permitir o desenvolvimento da vida no interior. É fascinante como a possível realidade desse espaço transforma as investigações científicas em uma exploração emocionante. No entanto, permanece a principal questão. Como seriam esses mundos enigmáticos caso realmente existam? Isso nos leva à possibilidade que discutiremos a seguir, a existência de vida nessas condições. As pesquisas dos últimos anos são impressionantes e estimulam a imaginação. Cientistas começaram a discutir seriamente a possibilidade de existência de vida dentro de buracos negros. A ideia de que no coração desses gigantes cósmicos possam existir ecossistemas complexos provoca uma onda de emoções e debates na comunidade científica. Essas novas descobertas baseiam-se na combinação da física quântica com a teoria da relatividade de Einstein, que se unem para propor uma visão completamente nova. Equipes científicas ao redor do mundo estão usando computadores poderosíssimos para modelar as condições dentro dos buracos negros. A tarefa deles é entender que formas de vida poderiam se adaptar às pressões e temperaturas extremas. Nessas condições, tempo e espaço se distorcem, o que talvez crie oportunidades únicas para o surgimento da vida. Teoricamente, nessas regiões pode existir um tipo completamente diferente de biosfera, baseado em princípios que ainda precisam ser descobertos. Alguns cientistas acreditam que no núcleo de um buraco negro podem surgir áreas onde a densidade e a temperatura são estabilizadas ou até mesmo mantidas. Isso se assemelha a oásis em um deserto, mas em uma escala incrivelmente maior, escondidos na escuridão do cosmos. Esses oásis podem ser habitados por formas de vida que utilizam uma química completamente diferente para sua existência. Uma atenção adicional é atraída por dados recentes que indicam que buracos negros podem ser fonte de uma radiação misteriosa. Essa radiação tem sido associada a mundos internos hipotéticos, onde formas de vida simples poderiam evoluir para formas mais complexas, utilizando a energia do buraco negro. Essas pesquisas instigam a mente dos cientistas, levando-os a buscar maneiras de testar as teorias na prática. No entanto, ainda restam muitas perguntas que precisam de respostas. Que papel esses potenciais ecossistemas podem desempenhar em um quadro mais amplo do universo? Existe a possibilidade de interação desses mundos com o nosso? E se sim, que tecnologias seriam necessárias para estudar essa interação? Novos horizontes de entusiasmo científico e descobertas surpreendentes nos aguardam. Os mundos ocultos dos buracos negros despertam tanto admiração quanto ceticismo. Imagine estruturas físicas e químicas que poderiam existir em condições aparentemente totalmente inóspitas à vida. Hipoteticamente, tais ecossistemas poderiam funcionar graças a processos únicos que ocorrem nas profundezas desses objetos cósmicos. Dentro dos buracos negros, é possível a formação de zonas com um estado relativamente estável, onde a influência da gravidade e temperatura extremas pode estimular processos extraordinários. Esse espaço, possivelmente, está localizado entre o horizonte de eventos e a singularidade, onde a gravidade e a pressão, embora extremas, não são tão destrutivas quanto próximas ao centro. Nessas zonas limítrofes, as leis físicas mudam criando condições para reações químicas únicas. A base para a existência de ecossistemas pode ser a mecânica quântica. A interação de partículas quânticas sob a influência de uma gravidade intensa pode levar à formação de estruturas moleculares complexas, que constituem a base desse tipo de vida. Emissões ou oscilações energéticas que surgem próximas ao horizonte de eventos podem ser utilizadas como fonte de energia para esses ecossistemas. Existe a hipótese de que, no futuro, a astronomia e a física teórica possam nos fornecer ferramentas para observar os processos internos dos buracos negros. Isso pode incluir o desenvolvimento de novos métodos de análise de ondas gravitacionais ou de radiação cósmica, que possivelmente estejam relacionados a esses mundos ocultos. É interessante notar que, no contexto dessas pesquisas, cresce a compreensão de que a vida, em qualquer uma de suas formas, tem a capacidade de se adaptar às condições mais extremas. No entanto, muito ainda permanece além da nossa compreensão. Como essas ecossistemas poderiam ser estruturados? Que formas de vida poderiam se desenvolver em condições tão únicas? Essas perguntas tornam-se guias para nossas fantasias e pesquisas científicas, expandindo os limites do possível. Avançando, inevitavelmente nos depararemos com a necessidade de redefinir o próprio conceito de vida, indo além do mundo que conhecemos e expandindo os horizontes do conhecimento. No futuro, descobertas nos aguardam que podem mudar completamente nossa compreensão do universo e de seus habitantes. O que pode nos esperar dentro de um buraco negro? Mergulhando nas profundezas escuras de um buraco negro, entramos em um território onde a realidade parece se transformar em algo fantástico. A primeira coisa que pode nos esperar lá dentro é um mergulho em um mundo repleto de incertezas. As forças gravitacionais aqui são tão intensas que distorcem o próprio espaço-tempo, criando efeitos que são percebidos como uma desaceleração do tempo. Um único instante dentro de um buraco negro pode equivaler a um século fora dele, o que torna a viagem a tais profundezas uma jornada para uma outra dimensão do tempo. Acredita-se que o horizonte de eventos é a fronteira além da qual nenhuma matéria pode retornar. E isso é apenas o começo. Além dele, começa um mundo desconhecido, onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. Ao entrar nesse espaço, os viajantes poderiam observar fenômenos surpreendentes, desde redemoinhos de partículas quânticas até explosões de reações de alta energia. Esses processos criam um caleidoscópio de espetáculo cósmico que inspira os cientistas a continuarem suas pesquisas. Dentro de um buraco negro pode existir uma região onde a gravidade é equilibrada por outras forças, criando zonas relativamente estáveis. Lugares assim, teoricamente, podem sustentar ecossistemas baseados em reações químicas exóticas. Imagine fleches de luz surgindo das colisões de partículas dando origem a formas incomuns de energia. Esse processo possivelmente estabiliza a estrutura interna do buraco, permitindo o desenvolvimento de elementos de vida desconhecidos na Terra. A viagem para o interior também pode abrir acesso a buracos de minhoca, túneis hipotéticos que conectam cantos distantes do universo. Essas estruturas, se existirem, poderiam se tornar portais para outros mundos, criando oportunidades inéditas para a exploração do espaço. Existe a possibilidade de que dentro de um buraco negro o espaço se dobre, dando origem a novos universos ou se conectando com outros. Isso transforma o buraco negro em uma espécie de portal para viagens interdimensionais. Claro, ainda há muitas perguntas sem resposta. Como as tecnologias do futuro poderão nos permitir chegar mais perto de compreender esses mistérios? O que espera aqueles que ousarem embarcar em uma jornada além do possível? A ciência moderna está apenas no início desse caminho, mas uma luz suave de esperança já desperta novas ideias e descobertas que podem mudar nossa compreensão sobre os limites do universo. O paradoxo da vida no contexto dos buracos negros provoca verdadeiro fascínio e perplexidade entre os cientistas. Como algo vivo pode surgir e existir em condições tão extremas? Uma das chaves para a compreensão está na natureza única desses objetos cósmicos. Dentro de um buraco negro, as forças que exercem pressão sobre as partículas podem criar condições que estabilizam certos processos. A interação das partículas quânticas aqui pode levar para a criação e manutenção de estruturas complexas que podem servir de base para novas formas de vida. Existe uma hipótese de que certas zonas dentro do buraco negro podem manter a estabilidade graças a efeitos quânticos e equilíbrios gravitacionais. Essas zonas poderiam se tornar uma espécie de ilhas de estabilidade onde formas de vida teóricas poderiam se desenvolver adaptando-se às condições. Aqui, a gravidade e a energia da radiação podem se tornar recursos que sustentam a existência de microecossistemas únicos. Cientistas levantam a hipótese de que nessas zonas podem ocorrer reações químicas incomuns. Essas reações podem contribuir para a formação de novas moléculas de vida diferentes das conhecidas na Terra. É uma espécie de química das trevas criando biosferas com fundamentos completamente distintos. Nessas condições, a rápida adaptação e as mutações podem não apenas ser possíveis, mas também necessárias para a sobrevivência. Claro, para a humanidade, estudar esses processos é um desafio. As tecnologias atuais ainda não permitem olhar além do horizonte de eventos, mas isso não significa que os pesquisadores vão parar. Eles continuam trabalhando, desenvolvendo novos métodos e abordagens para estudar esse fenômeno. Satélites, telescópios e supercomputadores já ajudam a modelar as condições dentro dos buracos negros e, talvez em breve, seremos capazes de testar nossas teorias na prática. Os buracos negros, apesar de sua reputação assustadora, estão se tornando símbolos de esperança para a descoberta de novos mundos e ecossistemas. Eles são uma inspiração para as futuras gerações de cientistas, que podem mudar nossa compreensão do que significa estar vivo em um universo tão vasto e misterioso. A comunidade científica espera que as pesquisas nessa área continuem progredindo, abrindo para a humanidade possibilidades inéditas e descobertas surpreendentes. À beira da ficção científica, os ecossistemas de buracos negros representam um desafio ao pensamento científico e um grande passo para a compreensão do universo. Imagens fantásticas que a imaginação pinta muitas vezes se tornam fontes de inspiração para cientistas e não podem ser ignoradas. Mas o que há por trás dessas imagens cativantes? Pesquisas nas áreas de física teórica e astrofísica indicam que esses mundos hipotéticos podem não ser apenas fruto da imaginação. Cientistas estudam ativamente a possibilidade de existência de processos complexos dentro dos buracos negros que podem sustentar formas de vida incomuns. Observações cósmicas e modelagem matemática permitem vislumbrar além dos limites do possível. Utilizando supercomputadores, os pesquisadores criam simulações onde forças gravitacionais interagem com efeitos quânticos, formando regiões estáveis. Essas zonas poderiam fornecer a base para ecossistemas nos quais tempo e espaço se transformam em algo totalmente diferente do nosso entendimento habitual. Chama atenção também o surgimento de formas hipotéticas de energia que alimentam essas estruturas. Dados modernos confirmam que buracos negros emitem radiação, possivelmente relacionada a processos internos. Essa radiação, chamada radiação de Hawking, não abre novos horizontes na busca por mundos internos. Ela leva os pesquisadores a pensar que tais mundos podem conter formas de vida mais simples que evoluem ao longo do tempo. O objetivo dos cientistas é desenvolver tecnologias capazes de sondar o interior dos buracos negros. O desenvolvimento de novos telescópios e métodos permite estudar esses objetos com uma precisão sem precedentes, aproximando-nos da solução de seus mistérios. Em busca de respostas, os pesquisadores continuam a desenvolver teorias e realizar experimentos, buscando unir a ficção à realidade. No entanto, ainda restam muitas questões em aberto. Como tais ecossistemas interagem com o universo como um todo? Que possibilidades eles oferecem para o estudo de outros objetos cósmicos? Essas questões impulsionam as pesquisas científicas e abrem perspectivas empolgantes para futuras descobertas. Os buracos negros continuam sendo objeto de sonhos e inspiração, prometendo mudanças e novas conquistas na compreensão da estrutura do universo. Desenvolver tecnologias que permitam explorar os buracos negros é uma tarefa digna das melhores mentes do nosso tempo. Antes de tudo, são necessários telescópios potentes, capazes de captar as menores variações na radiação proveniente do horizonte de eventos. Tecnologias modernas como telescópios infravermelhos e radiointerferômetros já nos proporcionam as primeiras ideias sobre o que acontece ao redor dos buracos negros, mas sua resolução ainda não é suficiente para enxergar mais profundamente. Uma das principais direções no desenvolvimento de novas tecnologias é o aprimoramento dos métodos de observação de ondas gravitacionais. Essas ondas, que surgem durante a colisão e fusão de objetos massivos, podem conter informações sobre a estrutura interna dos buracos negros. Pesquisadores já conseguiram registrar esses sinais com sucesso, porém sua decodificação exige avanços adicionais em tecnologia e processamento de dados. Outra direção promissora é a criação de sensores quânticos capazes de detectar as menores mudanças no espaço-tempo. Esses sensores têm potencial para investigar processos quânticos que ocorrem próximos ao horizonte de eventos, permitindo vislumbrar o que está além do véu do desconhecido. Supercomputadores e inteligência artificial também desempenham um papel importante, sendo utilizados para modelar as condições dentro dos buracos negros. Essas tecnologias permitem que os cientistas testem hipóteses criando simulações virtuais para entender como ecossistemas podem sobreviver em condições tão extremas. No entanto, para se aproximar dos buracos negros e, possivelmente, utilizar seus recursos, serão necessárias tecnologias capazes de proteger os pesquisadores dos perigos gravitacionais e da radiação. O desenvolvimento desses meios exige recursos significativos e uma abordagem interdisciplinar unindo avanços da astrofísica, engenharia e ciência dos materiais. A pesquisa sobre buracos negros pode parecer uma tarefa difícil, mas são justamente esses desafios que impulsionam a humanidade a buscar novos horizontes. Assim que conseguirmos nos aproximar do mistério desses objetos enigmáticos, nossa compreensão do universo poderá mudar radicalmente. A questão é se conseguiremos fazer isso em um futuro próximo. O papel da imaginação humana na compreensão do universo é difícil de superestimar. Muitas das grandes descobertas começaram como algo considerado apenas fruto da imaginação. As ecossistemas dos buracos negros, por enquanto apenas hipotéticos, fazem com que os cientistas usem ativamente sua imaginação na busca por respostas. As ideias sobre possíveis mundos dentro desses objetos cósmicos podem parecer inacreditáveis à primeira vista, mas inspiram os pesquisadores a criar novas teorias e formas de testá-las. A possibilidade da existência de tais mundos coloca em dúvida as noções habituais que temos sobre a vida e suas formas. A imaginação ajuda os cientistas a conceber de que maneira formas de vida poderiam se adaptar às condições incríveis dentro dos buracos negros. Essa imaginação também impulsiona o desenvolvimento de tecnologias que poderiam ajudar a espiar o interior desses objetos. Os cientistas usam sua imaginação para modelar ecossistemas em supercomputadores, onde efeitos quânticos e gravidade interagem. Essas simulações ajudam a entender quais condições poderiam permitir o desenvolvimento da vida, contrariando todas as leis conhecidas da física. Compreender esses processos pode ser a chave para descobertas que mudarão nossa percepção sobre as possibilidades de vida no universo. Também é importante notar que a imaginação frequentemente leva à criação de novos métodos para estudar buracos negros. Por exemplo, estão sendo desenvolvidos sensores e telescópios inovadores, capazes de captar os sinais mais sutis vindos das profundezas desses objetos. Esses aparelhos ajudam a obter novos dados, cuja análise permite aproximar-se da solução das inter-relações entre buracos negros e possíveis formas de vida. Como podemos observar, a imaginação não apenas ajuda os pesquisadores a sonhar com o inacreditável, ela desempenha um papel crucial na criação de hipóteses, amplia os limites do nosso conhecimento e direciona os cientistas no caminho da obtenção de novos dados. No futuro, talvez seja justamente graças à imaginação humana que poderemos abrir portas para muitos cantos desconhecidos do universo, incluindo os buracos negros. E essa descoberta se tornará uma parte fundamental da nossa compreensão do universo e de suas possibilidades. O futuro cósmico, que prevê a possibilidade de explorar buracos negros, não se apresenta apenas como um sonho, mas como uma etapa inevitável do desenvolvimento da humanidade. Se as hipóteses sobre possíveis ecossistemas dentro dos buracos negros realmente se confirmarem, isso pode abrir para nós horizontes e possibilidades completamente novos. É importante entender que os buracos negros não são apenas objetos de interesse para teóricos, mas também uma fonte potencial de dados para pesquisas práticas. Os avanços científicos podem levar à criação de tecnologias que nos permitam olhar para dentro dos buracos negros para descobrir quais segredos eles escondem. Isso inclui o estudo de ondas gravitacionais, radiação de Hawking e outros fenômenos que podem fornecer uma ideia sobre os ecossistemas internos. Os avanços em física quântica e astronomia ajudarão a criar novas ferramentas que nos permitirão enxergar nos buracos negros não apenas ecossistemas hipotéticos, mas também entender como eles podem interagir com o universo ao redor. É possível que os buracos negros nos ofereçam uma maneira de viajar para outras partes da galáxia através de buracos de minhoca teóricos, abrindo para nós mundos extraterrestres. Essa é uma perspectiva que há muito tempo inspira cientistas a novas pesquisas e desenvolvimentos. Claro, no caminho para essas descobertas ainda temos muito trabalho e esforço pela frente para superar as barreiras técnicas e científicas. compreender e estudar os buracos negros não só nos ajuda a desvendar seus processos internos, mas também pode mudar nossa percepção do universo como um todo. Esses objetos, dos quais a luz não retorna, talvez guardem a chave para novas descobertas e oferecem à humanidade a oportunidade de enxergar o cosmos de uma maneira diferente. Os buracos negros podem marcar o início de uma nova era em nossas pesquisas. E quem sabe, talvez eles até influenciem o nosso desenvolvimento futuro como civilização. Só o tempo dirá até que ponto conseguiremos desvendar seus mistérios e quais descobertas nos aguardam nesse caminho.